Artrose de ombro. Desgaste. A articulação do ombro, glenomeral. Assim como as demais articulações, apresenta superfícies lisas, cobertas de cartilagem e congruentes entre si, tornando o movimento mais fácil e eficaz. Com o passar do tempo, seja por um processo natural ou secundário a uma outra patologia, artrite reumatoide, lesão significativa da musculatura do manguito rotador, sequelas de fraturas, etc. Esse equilíbrio vai sendo prejudicado e começa a apresentar sinais de degeneração que se torna maior com o tempo. Isso gera dor e dificuldades de movimentação, podendo prejudicar muito a qualidade de vida. Diagnóstico. Para um correto diagnóstico, é necessário a avaliação de um ortopedista treinado. Através de um bom exame físico e o auxílio de uma série de radiografias, geralmente já é possível fazer o diagnóstico. Em algumas ocasiões, outros exames como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada podem ser importantes na avaliação de características e lesões associadas. É essencial levar em conta o tempo de aparecimento dos sintomas e o impacto na qualidade de vida do paciente. Tratamento. A artrose é um processo degenerativo progressivo. Portanto, o tratamento é focado no alívio dos sintomas e no combate à progressão. Para isso, deve ser individualizado. Mudança nas atividades de vida diárias. Fisioterapia e tratamento da dor com medicações orais ou mesmo através de uma infiltração intraarticular, são as opções nos estágios mais iniciais. Na presença de quadros mais avançados que impactem a qualidade de vida associados à falha no tratamento conservador, o tratamento cirúrgico pode ser recomendado. Essa decisão deve ocorrer em conjunto entre o médico e o paciente. As opções dependem das características da lesão e vão desde a substituição total da articulação, prótese total, até a substituição parcial, prótese parcial ou prótese de ressurfacin, ou alteração no biomecânica, prótese reversa. A artroplastia para os casos de artrose são procedimentos seguros e que costumam alcançar ótimos resultados tanto em relação ao controle da dor, como a melhora da função. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.